Fala pessoal, professor Filipe Menezes aqui na área Dica Rápida de Processo Civil. Sobre a audiência do 334, aquela audiência de conciliação e mediação. A falta injustificada poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e pode acarretar em multa de até 2% que será revertida à União ou ao Estado. Fica ligado!